Uma das propostas permite a dedução no Imposto de Renda à Pessoa Física das despesas com medicamentos controlados. Os gastos com medicamentos, produtos essenciais à conservação da sua vida, da vida e da dignidade humana, têm forte impacto nos orçamentos familiares. Além disso, cumpre ressaltar a incoerência da legislação tributária vigente, que faculta a dedução de determinadas despesas com saúde, mas não de outras, sem considerar a importância desses gastos nas despesas das famílias, a exemplo do que ocorre com os medicamentos. Outro projeto aprovado favorece os taxistas com um benefício tributário que valeria por cinco anos a partir da publicação da lei. Pelo texto, o Imposto de Renda do taxista só seria cobrado sobre 20% da renda líquida do serviço prestado. O que vote favoravelmente ao projeto do eminente senador Roberto Rocha, que tem a oportunidade de relatar em favor de uma categoria que perdeu muito mercado, que é os taxistas do nosso país, medida que os estimulará a adquirir veículos mais novos. A comissão também aprovou proposta que tipifica como infração sanitária a publicação por meio da internet de informações sobre saúde que possam induzir ou estimular a automedicação.